Nossa, vai começar a TV Globinho, moleque, ó, tio, eu vou falando que eu quero padrinhos mágicos, viu, TV? Nossa, eu acho que eu era o maior fã de TV Globinho, mano, eu não perdo um dia, todo dia eu acesso, filho. Nossa, começou logo pelo melhor, ele espia demais, moleque, ó. Ele espia demais, é mó da hora, moleque, eu quero ver qual é o próximo. Ah, o Bob Esponja, você é louco, o Bob Esponja tá da hora, hein. Você vê Globinho, pessoal, mandou, já saiu da hora, velho, né, perdi, ó. Não, sem mandar, mano, Bob Esponja, eu não tenho o que falar, velho. Padrinhos, vai, tem que ir com a mané aqui. Desculpa, tio, goiado. Não, minha vida é boa demais, mano, todos os desenhos eu gosto desse espaço aí na TV.